Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Carros. Nesse vídeo, Ford Pampa à venda a partir de R$ 8.000. Eu fiz a seleção com a Ford Pampa, a gasolina, álcool e tem até uma diesel nessa lista. A grande maioria das Pampas dessa lista são 4x4, só a primeira que não é. Comprei-se entre R$ 8.000 e R$ 46.000. Eu já peço que você assista o vídeo até o final, também peço que você deixe seu like. Inscreva-se no canal se você não for inscrito e ative as notificações. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. A primeira é uma Ford Pampa, ano 1997. Pampa, motor AP 1.6 álcool, motor e câmbio bons, carburador novo, sistema de arrefecimento novo. Embreagem nova, suspensão revisada e levantada, rodas aro 15, 4 furos, longarinas ok, assoalhes e caixa de ar podre. Tenho algumas peças novas para fazer a funilaria. Mando junto. Retrovisores, lanternas, piscas, para-choque, remédio traseiro. Maiores informações. Para maiores informações, venham ver o carro pessoalmente em Serquil, São Paulo. O carro é na cor azul, azul escuro, parece preto. 97, último ano da Pampa. O interessante é que esse carro está com rodas de 4 furos. Primeira vez que eu vejo um carro dessa família Cossel com rodas de 4 furos. Os cubos foram trocados, rodas aro 15, pintura do carro, está ruim. O assoalhe do carro tem que ser refeito, mas é uma Pampa bem interessante. E de último ano, um bom carro para restaurar. Tem que chapear o assoalhe dele. Tem farol de milha, pneusada, aparentemente meia vida, não tem foto do interior. Essa aqui é a motor AP 1.6, carburado ainda. Tem a Pampa 1.897 com ingressão eletrônica. Mas as Pampas fabricadas em 96, com motor 1.6, ainda são com motor carburado. Carro básico com direção mecânica, não tem foto do interior. Essa Ford Pampa encontra-se em Serquilho, São Paulo. E o preço é R$ 8.200. A próxima Ford Pampa GL 1.6, ano 1992. Raridade em ótimo estado, 4x4, tudo funcionando perfeitamente. Com dois tanques de combustível, original de fábrica. Capacidade para 90 litros de álcool. Aceito troca por Fiesta, Palio ou ideia de menor valor. Picape tá bonita. O carro tá em bom estado, pintura tá razoável. Alguns detalhes, como todo carro dessa idade. Rodas pintadas de preto. Pneusada meia vida. As lanternas traseiras estão um pouco desbotadas. O carro tá com placa no Mercosul. O interior tá em bom estado, 3 lugares. Banco inteiriço. Carro todo original por dentro, forros e portas. Massa dentas internas. O carro tá em ótimo estado por dentro. Tem um rádio de época. Por fora também, o carro tá em bom estado. As principais características da Pampa 4x4. É que todas elas são motor 1.6. Motor álcool. Tem dois tanques. Pelo fato desse carro ser traçado nas quatro rodas. E de ser movido a álcool. O consumo de combustível dele. Usando a tração 4x4. É bem mais alto do que se fosse a gasolina. Por isso que esse carro tem dois tanques. Pra aumentar a autonomia. Capacidade pra 90 litros. Outra característica da Pampa 4x4. É que ela vem com o banco inteiriço. Pra três passageiros. Outra característica da Pampa 4x4. É que o para-choque dianteiro dela. Não tem aquela parte que vai nos paralamas dianteiros. Aquela parte mais envolvente do para-choque. Ali, só na frente dos faróis e da grade dianteira mesmo. O picape tá em bom estado. Em madeiramento da caçamba. Em perfeito estado. Pintura da caçamba. O picape tá bonito. 189.126 km no anúncio. Essa Ford Pampa encontra-se em São Paulo, capital. E o preço é R$ 29.900. A próxima é a Ford Pampa 4x4. Ano 1993. Pampa 4x4. 1.6 a álcool. Relíquia. Mecânico ok. Documentação ok. Só pegar e transferir. Pintura do carro aparentemente boa. Capota marítima. Rodas pintadas de preto. Pneu usada. Aparentemente meia vida. O interior do carro tá em ótimo estado. Banco em couro. Banco interiço. Três lugares. Fuso de portas do carro. Ok. 94.000 km no anúncio. Carro básico com direção mecânica. Motor álcool original. O vendedor não aceita troca. Somente venda. Essa Ford Pampa encontra-se em São Paulo, capital. E o preço é R$ 32.000. A próxima Ford Pampa L 4x4. Ano 1994. Simplesmente linda. Original. A álcool dois tanques. Motor excelente. Direção hidráulica de fábrica. Estou na zona norte de São Paulo, capital. O Pampa tem som, direção hidráulica. Pintura do carro aparentemente boa. Já tá com placa do Mercosul. Faróis de milha CBE. Carro tá bem conservado. Pneus bons. Pintura muito boa. O emadeiramento da caçamba do carro também. Ótimo estado. A pintura interna da caçamba. O interior do carro também. Em ótimo estado. O banco é forrado em tecido e curvinho. A tração 4x4 é acionada por alavanca. Do lado da alavanca de câmbio. Tem o rádio toca-fitas. Venda e donar aceita troca. Somente venda. Placa final 6. Do Mercosul já. 200 mil quilômetros. Carro com motor original a álcool. Motor 1.6. Essa Ford Pampa encontra-se em São Paulo, capital. E o preço é 37 mil reais. A próxima Ford Pampa L 4x4. Ano 1993. Picape tem direção hidráulica. Rádio CD player. Rodas de liga leve. O carro tá muito bem conservado. Pintura boa. Rodas de liga leve. Do Del Rey Guia. Pneus bons. Capota marítima. Engate traseiro. As lanternas traseiras do carro. Estão em ótimo estado também. O interior do carro tá em ótimo estado. Banco e teriz. Forração original. Corvinho e tecido. Forças e portas. Mascinetas internas. Tudo ok. 109.833 quilômetros. Carro com motor original a álcool. Essa Ford Pampa encontra-se em São Paulo. Em Suzano, São Paulo. E o preço é 42 mil reais. A próxima é a Ford Pampa 4x4 diesel. Ano 1984. Pampa diesel 4x4 documentada. Placa A particular. Há 25 anos na família. Até hoje só vi 3 anunciadas no Brasil. A última foi vendida a 60 mil reais. E não era 4x4. E não era 4x4. Há um ano. As fotos falam por si só. Por favor ligar para marcar horário. Trocas serão analisadas. No máximo até 20 mil. Não tenho interesse. Não tenho interesse em lojista e não financia. Carro está no meu nome. Não tenho pressa em vender. Está funcionando e guardado em barracão. Apta transferência imediata. Bom, essa aqui é uma Pampa com motor diesel. Aqui não diz qual que é o motor. Mas deve ser o motor diesel que foi usado na Saveiro. Motor Volkswagen. Motor da Kombi. Do começo dos anos 80. Deve ser aquele mesmo motor. Que é o motor 1.6. Que faz até 25 quilômetros com litro. Na Saveiro. O picape está em bom estado. Pelo jeito esse carro foi reformado. Pintura boa. Rodas originais. Pneus bons. Caçamba do carro está em bom estado. Tem um adesivo 4x4 diesel. É uma Pampa 4x4 de fábrica. Dá para ver por causa dos dois tanques. Que ela tem os dois bocais. Dos dois tanques. Na lateral do lado esquerdo da caçamba. Mas ela nas fotos. Está sem a roda livre na traseira. Nas fotos ela está sem a alavanca. De acionamento da tração também. Mas segundo o vendedor. É uma Pampa 4x4. Com motor diesel. Tem rádio. Painel com conta giros. Painel da Pampa 1.8 S. 222 mil quilômetros. Placa final 7. Direção mecânica. O vendedor aceita trocas. Por causa de até 20 mil. Essa Ford Pampa encontra-se. Em Curitiba, Paraná. E o preço é 46 mil reais. Para entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição. E no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que eu respondo. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Valdeci Lima Alves. A Piaí São Paulo. Reinaldo Oliveira. São Paulo Capital. Sebastião Viana. Bonito Pará. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário. A sua sugestão para o próximo vídeo. O nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho